Os melhores momentos de Mazanopi. Não é português correto, ela falou pra mim. Ela falou? E ela não é professorinha não, é uma mulher especial. Ela tem muita inteligência, pena que ela não enxerga bem, só isso. Ora, ora, manda ela comprar um par de óculos? Ou você não conhece a minha mulher? Três. Três? Três óculos? Três. Mas pra quê três óculos? Pra enxergar de longe, outro pra ver de perto. Ora, ora. E o outro? Pra procurar os dois. É, meu compadre, você é ótimo. Olha, mas vamos fazer o seguinte. Vamos tratar do nosso negócio. Bom dia. Ô, seu Vigário. O senhor tá sabendo essa história do Mário com a dona Esther? Eu não gosto de intrigas, mas já estou sabendo das manobras. O senhor acha que o Mário é capaz de largar da minha filha pra casar com a dona Esther? Eu não sei. A alma humana é insondável. Casar duas vezes não pode. Não, não pode. Mas esse rapaz também, ele é capaz, porque ele tá fora de distribuição. Eu não sei. E depois nem sei se a dona Esther ainda está interessada no Mário. Mas tá certo isso. Fala a verdade. Tá certo? Eu não sei. Também o senhor não sabe nada. Eu sei que tá fora de distribuição. Bem, meu filho, essa gente é capaz de tudo. Agora, imagina se esses espíritos que o seu Januário pega, manda os dois se casarem. Olha, o povo dessa vila aqui, eles acreditam piamente na mediunidade deles. E o pior não é isso. Diz que a mulher dele também pega. Eu não acredito. Você não acredita, mas tem gente aí que já viu ela pegando. Eu não vi, mas tem gente que viu ela pegando. Engraçado. O senhor não acredita, mas não sai lá do terreiro do homem? Não precisa ficar com vergonha não. Eu também não acredito, mas eu vou lá. Eu vou só pra espiar. Vamos deixar isso pra lá. Vamos ver o que acontece. Tenha fé. Deus está vendo. Escuta aqui. E se nós chegássemos lá na hora que ele pega o espírito e carcaça e chumbo no pé dele? Mas aqui não tem homem pra isso? É. Como é que não tem homem pra isso? O que que eu tô fazendo aqui? Você seria capaz de fazer isso? Ah, subigar. Eu sou capaz de fazer isso e muito pior ainda. Sabe o que eu tô querendo fazer? Ele é um espírito afajuta, né? Sim. Eu vou lá na hora da sessão, eu pego um espírito e balanço o coreto dele. Será? Será? Você vai ver. Eles são capazes de te matar, hein? Matar. Eles vão ficar com medo de mim. Tenho certeza. Aí eles vão respeitar. Ainda vai pensar que eu sou pai de santo. É. Pode ser. Agora eu não posso fazer nada porque todo o meu dinheiro tá lá com ele. Que dinheiro? Ué, então o senhor não viu? O senhor tava lá na porta. Eu entrei com um saco cheio de dinheiro e saí com outro saco cheio de papel. Eu não tô entendendo nada dessa história de saco com papel ou saco com dinheiro. Bom, deixa pra lá. Tá combinado o negócio pra hoje de noite lá na sessão? Tá combinado. Tá bom. Vai falhar, hein, seu filho? Não, não falho, não. Vai falhar, hein. Vamos. Olha a filha. Olha quem tá chegando aí. Luz e ovo, não. Oh, beleza. Dá um cunhaco aí. Deixa a minha filha. Larga da minha mão, seu atrevisto. Sapato. Vai no lugar de mulher. Eu sou mulher, venho para a hora que quero e não tenho medo de homem nenhum. Vai! take muita rua. Ele já pesou. Hmm? Olha-laluce! Ah, não. Ah, olha-lbak da minha mão agora, vamos lá. Disse-me, mas de atrapa pra eu Machine. とう, não sabe a corihist. A CIDADE NO BRASIL Vá, vá, vá! Essa mulher ainda queria casar comigo. Você ia apanhar muito, hein? Você ia apanhar muito, hein?